Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por estar aqui comigo mais uma vez, curtindo de The Witcher 3 Wild Hunt, né? Eu tô adorando fazer esse conteúdo e ter você aqui comigo em todos esses vídeos. Tá sendo mágico, velho. Tá sendo muito bom. Muito obrigado, tá? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, na thumbnail e tal, eu vou mostrar pra vocês um farm insano, monstro... É, é monstro. De pelo de monstro, né? E ovo de monstro. Vocês estão ligados que tanto pelo de monstro como ovo de monstro é um bagulho que o jogo exige, né, bastante pra você poder construir, né, forjar certas partes de armadura, armas, né, espadas em questão. E, geralmente, quando o jogo pede, né, pelo de monstro, cérebro de monstro, não sei o que de monstro, a gente entra em colapso, né? Sabendo disso, fiquem tranquilos, que eu já tô quase terminando um vídeo onde eu mostro como conseguir, de maneira bem simples, prática, todas as peças de monstro, tá? Esse vídeo vai ficar bom, tá? Ficando bom e eu espero que ajude você quando ele sair. Mas, já pra adiantar, né, eu quero mostrar pra você um farmzinho aí infinito de pelo de monstro e ovo de monstro, tá bom? Conto com o seu like desde agora, isso auxilia demais o nosso trabalho, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se tá perdendo notificação, tem link do nosso Telegram, onde eu aviso pessoalmente, você não perde nada, tá? E, por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal pra ganhar benefícios exclusivos e ajudar a gente na linha de frente, né, manter esse canal na ativa, beleza? Bora lá! Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu tô aqui na região de Velen, a terra de ninguém, né? Olha só. Logo nas primeiras horas de game, você vai conseguir chegar nesse lugar e você vai poder farmar isso tranquilão, tá bom? Então, vamos lá. Em Velen, eu tô aqui na cabana isolada. Olha só onde ele fica aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Bem, ó, bem a noroeste da cidade, beleza? Tá aqui, ó. Ao norte da destilaria, tá? E o lugar onde a gente precisa ir é aqui embaixo, olha só. Tem umas construções detonadas aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui. Então, a gente vai fazer esse caminho, beleza? Bora lá. Chamar o carpeado guerreiro de todas as horas e todos os tempos. Cadê? Tá aqui, meu bichinho. Vambora, filho. Vambora, 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 vambora. E vamos lá. Vamos cortando o caminho mesmo aqui. Cara, o jogo tá muito bonito na Next Gen, né, cara? Principalmente as nuvens, as gramas. Tudo isso reformulado. Ficou bonito demais. Vamos cortar o caminho. Vambora. Vamos, carpeado. Ih, olha o WhatsApp aí. Deve ser o Caio. O Caio é mestre em chamar no WhatsApp quando a gente tá gravando, né, Caio? Ih, rapaz, o carpeado não pula aqui. Vamos dar volta. Deixa eu fechar. Pronto. Era o Caio mesmo. Vambora, vambora, carpeado. Tá chegando. Ah, eles fazem sopa de criancinha, sim. Olha as criancinhas correndo dos elfos. Você é grisalho como a minha cozinha. Olha, chamou eu de vovô, velho. Tá chegando, tá chegando. Uh. Vai com calma. Acho que aqui dá pra gente ir a pé já. Vambora. Ó, tá ali. Chegamos nas ruínas. Ó, chegamos nas ruínas. E é esse ninho aqui, galera, ó. É este ninho. Tão vendo ele aí? Olha que lugar bonito, né? Muito bonito. Ó, é este ninho que vai dropar todos esses itens pra gente. Vamos matar o... O brenguendem que tá ali, ó. Vai pra lá. Criatura. Brabo, brabo, brabo. Vamos usar o... O Quen, que eu acho melhor pra gente, viu? É. Eu acho que vai apanhar um pouquinho. Ó, galera, dá pra burlar, tá? Ó. O Sem-Vergonha é forte. Pelo menos eu tô num nível abaixo que ele. Se você tiver num nível acima, show de bola. Aqui ele tá mostrando pra mim que é nível 30. E eu tô... É 35, eu acho. Eu tô 30, tá ligado? Então não rola. Mas dá pra burlar, mano. Dá pra burlar. Pra você que tá jogando pela primeira vez, ele vai tá num nível ainda menor. De boa, tá? Mas, ó. A questão é você vir quietinho aqui, ó. Esse cantinho aqui. Dá uma subidinha aqui. Dá uma subidinha aqui. Sobe aqui. Opa. Deixa ele te ver, não. E pula pra cá, ó. Pulou, já era. Pulou, entrou, acabou, mano. Olha lá. O ninho tá aqui. Você vai destruir o ninho. Sempre se afasta, tá, pessoal? O que eu vejo de gente se ferrando, ficando perto do ninho? Ó, acabou. O que vocês vão fazer? Vai pilhar. Olha aí. Ovo de monstro. Pelo de monstro. Sacou? Ovo de monstro e pelo de monstro. Ah, Kalil. Pra fazer o farm, você tem que deixar sempre o último, né? Na verdade, você tem que deixar sempre um. Beleza? Então, digamos que o que eu quero aqui é ovo de monstro. Eu quero pelo de monstro. E aí eu vou pegar você, vou pegar você, vou pegar você e vou deixar só o glifo de irdem menor, beleza? O que eu vou fazer? Vem aqui pro canto e você vai meditar 5 dias. Ah, pode ser menos? Pode. Faz o teste aí. Mas eu, como lei, eu sempre uso pra esse tipo de farm 5 dias, tá? Então, vamos lá. 1. 2. Lembrando que você tem que ter Alcorrest, porque ele sempre vai gastar isso a cada meditação. 3 dias. 4 dias. 5 dias. Ó, eu vou sair daqui. Os itens vão estar todos aqui novamente, ó. Pilhar, ó lá. Ovo de monstro. Pelo de monstro. Pego o que mais eu quiser. Escama de dragão. Deixo o glifo de novo. Então, assim, entendam que pra fazer esse tipo de farming, você não precisa deixar o último item. Não, você tem que deixar um. Beleza? Então, ó, a mesma coisa de novo, cara. Meditar mais 5 dias. Eu vou meditar 1, vai. Vamos meditar 1 pra ver. Ó, meditei 1 dia. Será que 1 dia já dá? Não, 1 dia não dá. Então, é isso aí, cara. Medita 5 dias e é sucesso, tá? Não tem o que dar ruim. Ó, vou fazer mais uma vez, beleza? Já tinha meditado 1, mas eu vou começar do 0, vai. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Tá aí. Escama de dragão, ovo de monstro e pelo de monstro eterno pra você poder farmar o quanto você quiser. Porque, acredite, você vai precisar bastante desses itens, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 E aí